Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar como você vai colocar e retirar o filamento. É um procedimento bem simples, bem tranquilo de ser feito. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é acessar a parte de trás da impressora. Então vamos virá-la. Bom, aqui na parte de trás da impressora nós vamos ter aqui o suporte de filamento e nós vamos ter aqui a entrada do filamento, esse tubo de teflon. Certo? Então aqui nós vamos colocar um rolo. Qual a preocupação que nós precisamos somar aqui em relação à orientação do rolo? O filamento, vocês podem reparar que ele está saindo para esse lado aqui. Como que nós temos que colocar? Nós temos que colocar assim. O filamento tem que sair pelo lado esquerdo do rolo. Nós vamos encaixar ele aqui no lugar. E vamos introduzir o filamento aqui no teflon. Nós vamos empurrando até sentir que o filamento bateu lá no extrusor. Olha, que ele não vai mais. Então ele chegou no extrusor. E agora nós vamos para a parte de dentro da máquina. Agora novamente aqui dentro da impressora, o que nós vamos fazer é puxar o filamento por aqui e vamos inserir ali no extrusor. Então você pode vir até aqui. A gente vai apoiar aqui embaixo e pressionar aqui em cima para poder liberar o extrusor. E nós vamos inserir o filamento dentro do extrusor. Pode colocar até o fim. Aqui ele chegou até o final e nós vamos encaixar o tubo de teflon. Agora para o filamento poder sair aqui embaixo, é só você aquecer o extrusor e empurrar o filamento. Ou colocar para extrusar pelo menu de posição. Onde que nós fazemos isso? Aqui no menu, se você reparar, vai ter o aquecimento, onde nós podemos aquecer o extrusor. Para poder inserir o filamento. Esse material que eu estou utilizando é um ABS e a temperatura de extrusão dele é de 235 graus. Então eu ajustei aqui. E se eu voltar lá, a temperatura aqui já está para 235 graus. E essa é a temperatura atual. O objetivo aqui é essa temperatura chegar até essa. Pronto, agora que está chegando aqui na temperatura, o que nós vamos fazer é acessar o menu novamente, vamos vir aqui em posição. Vamos descer tudo até a posição do extrusor. Aqui nós podemos clicar e girar. E ele automaticamente, ele vai iniciar a extrusão do material ali no bico. Aqui já está saindo o material. E está feita a troca do filamento. E está feita a troca do filtro. E aí Obrigado.